Olá, boa tarde meus queridos, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, hoje eu vou começar aqui a nossa conversa com frases brilhantes do Chico Xavier. Esse ser iluminado, esse ser de luz, esse ser especial para toda a humanidade terrena. Então ele dizia assim, não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. E foi ouvindo essa frase maravilhosa, porque tudo vem em nossa mente quando a gente começa a se limpar através do Ho'oponopono, a gente vai tirando as nossas memórias que nos impede de ter intuições, de ter inspirações. E as inspirações vão vindo, porque você vai limpando o seu inconsciente. Quanto mais você limpa o inconsciente, quanto mais você tira esse lixo que está dentro do nosso inconsciente, mas vamos ter a condição para perceber as inspirações do nosso eu superior. Algumas pessoas, como eu já disse, eu trabalho com pessoas e eu dou orientações a pessoas, não que eu goste de dar orientações, não que eu me ache um guru, porque eu não sou um guru espiritual, mas as pessoas me procuram, quando estão com problema. E hoje eu vejo nisso, antigamente eu me perguntava, mas por quê? Parece que eu sou um imã de atração para os problemas. Hoje, eu entendo que são oportunidades que Deus me concede para que eu possa, através daquilo que é trazido para mim, da dor que é trazida para mim, da mágoa que é trazida para mim, da tristeza que é trazida para mim, das dificuldades financeiras que são trazidas para mim, eu posso limpar o meu inconsciente e assim, tendo cada vez mais paz e compartilhando essa paz com aqueles que vêm até mim. Porque quando eu limpo em mim, quando eu apago essa memória de mim, inconscientemente ela também é apagada no outro e isso é simplesmente fantástico. E foi dessa forma que eu já expliquei aí que eu consegui unir a minha família. Uma moça de seus 28, 29, talvez 30 anos, eu não pergunto idade de ninguém, gente, porque não interessa a idade, isso aí é coisa de memória. O nosso inconsciente querendo que a gente pergunte mais do que o que é para ser perguntado, porque nós não precisamos perguntar nada. Precisamos só limpar as nossas memórias e ficar cada vez mais vazio para ser preenchidos com luz. Esse é o objetivo de estarmos na Terra. E essa jovem, vou dizer assim, porque eu tenho hoje 50 anos, 52 anos, e às vezes, gente, eu me confundo, porque se eu tenho 50, eu tenho 52. Porque eu tenho dois registros. Então, um eu tenho 50, o outro eu tenho 52. E eu tenho 52. E eu fico com o de 52. Que maravilhoso. E essa jovem disse bem assim, Thelma, eu entrei no relacionamento, tem três meses. Mas o meu relacionamento está um horror. Porque a pessoa já está me desprezando. A pessoa que no início parecia estar interessada em mim, e eu me apaixonei, eu me envolvi. E eu estou tão empolgado com esse relacionamento. E essa pessoa agora está querendo se sair e eu não sei mais o que eu faço. Eu queria saber, porque eu só dou sorte com um homem que não me quer. Eu só dou sorte com pessoas que não me amam. Ficou meio paradoxo. Porque sorte, sorte me parece algo legal. Embora seja uma memória, que sorte não existe. Mas vamos dizer que ela existisse. Se essa sorte existisse, ela seria algo positivo. E como é que eu dou sorte com um homem que não me ama? Isso não é sorte, isso é azar. Eu vou partir desse princípio. Eu não considero sorte. Se fosse para eu considerar alguma coisa, no sentido de sorte e azar, porque nem a sorte nem o azar existem, são criações mentais nossas, são palavras trazidas pelo nosso inconsciente, para que elas fiquem aí atropelando novas palavras de luz, eu diria que seria azar. E ela diz, eu só dou sorte com um homem que não me ama. Poxa, isso não é sorte, gente. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Mas é que a gente coloca mal as palavras. E o que é que isso quer dizer? Por que essa pessoa o tempo todo se envolve com relacionamentos frustrados? Com relacionamentos sem amor? Com relacionamentos que não dão... Gente, eu estou aqui falando com vocês e olhando uma vista lindíssima, gente. Essa paisagem de onde eu moro, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só tirar aqui, gente. Gente, é muito lindo. Olhem. Olhem. Olha que espetáculo aí, gente. É muito lindo. É muito, muito lindo. É maravilhoso. Mas vamos voltar para o nosso assunto, né? E eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Então eu estou aqui falando com vocês, mas apaixonada pela vista. Porque eu, meu Deus... Eu sou grata ao universo por eu ter vindo morar neste lugar aqui maravilhoso. Porque aqui é a paz. Aqui é luz. Eu tenho uma vista que cura a minha alma porque ela é toda verde de natureza. Ali na frente eu tenho um rio maravilhoso. Mas vamos voltar lá para a nossa amiga dos relacionamentos frustrados. Então o que é que acontece? Por que é que você está sempre se envolvendo com pessoas que não têm um caráter legal? Por que é que você está se envolvendo com pessoas agressivas constantemente? Por que é que você está se envolvendo constantemente em situações que não são assim das melhores, né? Vamos dizer assim. O que é que está acontecendo comigo que eu não consigo compreender que nada que eu faça dá certo? Por que? O que é que não está dando certo nos meus relacionamentos? Por que é que eu estou com uma pessoa e no início é legal, é bacana, a gente sai, passeia, beija, abraça, namora e por aí vai? E depois parece que se transformou em trevas esse relacionamento. Vem o desrespeito. Gente, todos nós somos energia. E como energia nós temos frequências vibracionais. É como sintonizar em nenhuma rádio. Vamos lá, tem AM e FM. Se eu quiser assistir, ouvir a rádio AM, eu tenho que pegar lá o botão ou o teclado e sintonizar até que eu consiga achar a frequência AM. Se eu quiser ouvir a rádio FM, eu também vou ter que buscar essa frequência para que eu consiga me sintonizar com ela. Os nossos relacionamentos é a mesma coisa. Qual é a minha frequência? O que é que tem no meu inconsciente que eu preciso deletar? Que eu preciso apagar? Que o meu ser espiritual, o meu eu divino, o meu ser de luz, aquele que habita em mim, que é a parte pura, que é a centelha de vida, a essência divina que eu sou, o que é que ela tem que deletar em mim para que eu possa sair dessa frequência baixa e encontrar pessoas também nessa frequência baixa. São pessoas que não amam. São pessoas que se relacionam por se relacionar. Então, o que é que eu tenho que apagar? Será que nós somos pessoas positivas? Ou será que nós somos dependentes emocionais? Porque nós vivemos um largo período trazendo a toda hora essa memória de dependência dependência de um ser dependência de alguém nós não sabemos quando foi que nós adquirimos essa memória de dependência mas essa memória de dependência está em nós porque ela nunca foi limpa ela nunca foi tirada não importa se é dessa encarnação ou de encarnação passada será que eu sou dependente de alguém porque eu sou carente? Será que eu sou dependente de alguém porque eu fui carente ou rejeitada em alguma vida nessa vida? Será que eu sou carente de estar convivendo com pessoas porque eu morei só? Sabe lá em que encarnação? Eu fui uma pessoa que morei só desencarnei só e fiquei frustrado com aquilo e agora eu tenho que estar preso a alguém de qualquer jeito? Será que eu sou carente porque eu não tive um pai que me amasse? Eu não tive uma mãe que me amasse? Ou eu não percebi um pai que me amava? Ou eu não compreendi o amor da minha mãe? O amor dos meus filhos? Por que será que eu criei um amor fantasioso pra mim? Que amor pra mim é aquilo? Será que nós não estamos vivendo nessa frequência? E essa frequência ela fica se repetindo porque eu não limpei ela da minha vida? Eu não consigo me sintonizar com mais nada falo com relação a um relacionamento porque essa memória sempre vem à tona e quando ela vem à tona eu crio uma sintonia com pessoas da mesma frequência que eu que vivem comigo temporariamente porque eu se eu estou nessa frequência eu também vivo comigo temporariamente pouco tempo quem vive nessa frequência vive consigo geralmente quem está nessa frequência ela está sempre abandonando a si mesmo pra estar vivendo a companhia de um outro então nós estamos vivendo em frequências semelhantes às pessoas que nos conectamos não tem a ver com sorte não tem a ver com azar meu amor não tem eu digo pra você meu amigo digo pra você minha amiga a gente exige qualidade nos outros que ainda não possuímos como diz o Chico Xavier nós queremos que o outro nos ame se nós mesmo não nos amamos nós queremos que o outro conviva conosco se nós mesmo não queremos conviver conosco mas queremos conviver com outros como diz Chico Xavier como disse Chico Xavier Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo e o que é que você está escrevendo nessa página nova será que é o seu eu divino que está escrevendo o aqui agora passado passou deletei vou deletar ou será que você está repetindo as mesmas coisas de ontem de antes de ontem da vida passada e por aí vai porque se você estiver repetindo você está vivendo memórias e memórias não foram feitas para ser vividas mas para ser apagadas porque já vivemos então aquilo que nós colocarmos hoje nessa página nova nesse livro do tempo corre por nossa conta então o que está acontecendo hoje com você foi você que foi buscar foi você que se sintonizou nessa situação e agora está presa mais uma vez na dor no sofrimento as pessoas têm o hábito de dizer neste mundo nós temos que sofrer para evoluir ninguém tem que sofrer para evoluir isso é loucura podemos evoluir sem sofrer porque tem pessoas que vão em busca do conhecimento tem pessoas que esperam alguém vir trazer trazer o conhecimento e essas que esperam vir trazer o conhecimento elas ficam ali na dúvida também se vai ou se fica ela fica em cima do muro e tem pessoas que não vão em busca do conhecimento e nem querem que o conhecimento chegue até elas porque elas estacionaram em uma faixa vibratória de dor ela resolveu que a dor é companheira dela eu amo olha gente eu conheci uma pessoa que eu não vou citar o nome dessa pessoa aqui não porque com certeza ela vai ver esse vídeo e eu não tenho direito de expor ninguém não estou aqui no universo para isso para expor ninguém até peço divindade limpe em mim essas memórias de dar esse pão do outro eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grata e essa pessoa dizia assim para mim Thelma eu amo sentir dor de cotovelo eu amo ouvir aquelas músicas que eu choro que eu lembro do passado gente meu Deus agora eu falo sai de mim é uma coisa de não luz de não luz como você pode gostar da escuridão como você pode gostar de se automutilar como você pode sentir prazer em não deixar o seu eu divino aflorar dentro de você como você pode dizer que eu amo estar na dor você não sabe o que amar porque amor é amor amor não tem dor o amor nos liberta há muito tempo atrás há muitos anos atrás eu tive um relacionamento e essa pessoa me amava muito ele já partiu ele desencarnou ele me salvou duas vezes uma de um afogamento na praia de Ipanema porque eu morava lá e o mar estava cheio de água viva e eu peguei uma prancha de windsurf e comecei a nadar com mais duas amigas para o meio do mar e veio uma onda e nos derrubou e veio outra e foi passando por cima de nós e outra o mar mudou de uma hora para outra e nós não percebemos e essas pessoas cada uma foi levada para um lado e eu parece que tinha só descido e comecei a me afogar e tentava subir e não conseguia tentava subir e não conseguia e de repente eu senti que uma mão uma mão divina que era de um espírito hoje eu sei quem é desse espírito chamado Vitória desse ser que me auxilia desse ser que sempre fala busca o caminho de luz este é o caminho nunca procure porque quem procura acha perde mas busca busca se conhecer e você será liberta então ela sempre fala isso para mim então eu senti aquela mão me dar um tapa nas minhas costas e de repente eu me vi subindo naquela onda embolada e quando eu vi eu já estava sendo agarrada por essa pessoa chamada Giovanni que me salvou e nós nos tornamos grandes amigos e depois namorados e ela me salvou pela segunda vez em um outro processo aqui eu conto que eu me tornei moradora de rua por conta do meu orgulho por conta da minha arrogância e ele mais de uma vez me salvou me tirando de um hospital de indigente o qual eu já estava à beira da morte e ele me encontrou lá porque Deus levou ele até lá e foi lá que ele me achou então essa pessoa ela me amava tanto e ela percebeu que eu seria mais feliz sem ela porque eu tinha muita culpa dentro de mim porque uma amiga minha maravilhosa o amava o amava muito e eu não conseguia namorar com ele porque eu tinha peso na consciência do amor dessa minha amiga por ele e ela não sabia que eu também gostava dele e aí ele me deixou livre para que eu não sofresse a culpa ele também não ficou com ninguém mas eu não vou contar essa história aqui agora se você quiser que eu conte coloque aí embaixo que eu conto essa história toda ela é muito muito linda é muito linda hoje o Giovanni ele não se encontra mais aqui na carne ele já partiu tentando mais uma vez vir me salvar e ele se foi e eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui porque tudo que acontece é o que tem que acontecer hoje eu compreendo isso mas antes eu não compreendi e vivia uma revolta então vamos lá o que é que você está colocando nessa página nova no livro do tempo nesse livro nesse seu livro do tempo e tudo que você colocar nele corre por sua conta então tenta tenta se conhecer mais se pergunta quem sou eu que vivo o tempo todo passando por situações tão terríveis tão dolorosas porque eu estou sempre só porque ninguém me ama mas por quê porque o que é que eu tenho que limpar em mim para que eu possa me tornar luz e as pessoas me verem como luz então está aí a prática do oponopono na sua vida eu vivo o oponopono na minha vida porque o oponopono não tem nada a ver com religião você pode ser católico pode ser espírita pode ser budista você pode ser o que for para falar a verdade os budistas eles praticam o oponopono diário porque faz parte da vida deles estarem tirando memórias ruins e se preenchendo com Deus e nós que estamos nos preenchendo com memórias ruins e vazios de Deus eu digo quem está em depressão é porque não descobriu Deus porque quem descobre Deus não tem como estar em depressão porque a depressão é uma negação da sua fé nele a depressão o abandono é que alguma coisa em você não está legal que você precisa meu amor resolver essa situação com você mesma não com o outro se pergunta Thelma meu ser superior divindade Deus a Deus seja lá o que for o que é que eu tenho que tirar de mim para que eu possa me amar o que é que eu preciso limpar em mim quais são as memórias que eu preciso deletar não sei mas limpa em mim essas memórias que me fazem o tempo todo viver o passado de dor de ódio de mágoa de tristeza de abandono de solidão de traição não importa bem abençoada abençoado não importa você é luz eu te amo porque eu me amo não sei quem é você que está aí do outro lado mas você sou eu e eu sou você porque todos nós somos um só Deus e eu e o universo somos um então se eu estou em paz comigo eu estou em paz com você se eu consigo me amar eu vou te amar e se eu me amo pessoas vão me amar gente o meu marido diz assim Thelma eu não sei o que é que tem em você porque as pessoas olham pra você com carinho com amor as pessoas o tempo todo te procuram entram em contato com ele pelo whatsapp dele Val manda um beijo pra Thelminha diga a Thelminha que eu a amo diga a Thelminha que eu sou louca pra conhecer ela gente olha e isso é paz em mim eu ouço isso como ouço com prazer um mantra uma música clássica porque isso eu vibro em uma sintonia que eu não quero mais abaixar e quando eu percebo que eu estou abaixando rapidamente eu limpo em mim aquilo que me fez baixar minha sintonia pra que eu busque pessoas melhores pra que eu possa aprender com elas pra que eu possa ter um relacionamento sadio e não de dor se você quiser entrar em contato comigo o meu DDD é o 79 e o meu número é da Claro não importa você pode me ligar pelo whatsapp mandar mensagem pelo whatsapp pedir pra eu fazer um vídeo direto pra você eu faço meu amor o número é 981188811 e não esqueça que a paz começa em mim eu sou Vitória eu sou Miguel eu sou amor e luz mas eu também tenho momentos de não luz e quando esses momentos chegam pra mim eu limpo eles dentro de mim e agradeço pela oportunidade de alguém ter me mostrado que eu ainda tenho aquilo porque eu preciso limpar que Buda nos envolve em luz que Jesus nos envolve em luz que esses mestres que passaram por aqui e que ainda continuam passando como Chico Xavier como os Dalai Lama como Mahatma Gandhi como Irmã Dulce Madre Teresa de Calcutá e tantos outros Satya Saibar nossa gratidão Deus gratidão por todas essas pessoas virem aqui na carne no nosso planeta terra pra nos ensinar como é bom dar amor muita paz